Aqui se cria, não se copia Esse é o DJ Chico Esse é o DJ que vai te dar sofrada forte Pode vir no match match Vai jogando a pelereca e bolando com os bigode Hoje eu vou me acabar com essa cruz cidade meu Ela pediu aventura, fiz meu carro de motel Que foda gostosa, pensei que tava no céu Céu, tá pra tá que hoje eu fiz de motel Céu, tá pra tá que hoje eu fiz de motel Céu, tá pra tá que hoje eu fiz de motel Que foda gostosa, pensei que tava no céu Que foda gostosa, pensei que tava no céu E se cria, não se copia Esse é o DJ Chico Esse é o DJ Chico Esse é o DJ Chico Que foda gostosa, pensei que tava no céu E aí